salve galerinha do meu canal satisfação total nesse vídeo aí eu vim pedir pra você que você se inscreva no canal do rap mano careca certo a gente precisa da tua inscrição você possa fazer sua inscrição aí né não custa nada não vai nem 5 segundos né preciso de alguns inscritos e você pode estar colaborando aí é bem simples que se tiver uma conta no google então automaticamente você pode se inscrever aí no meu canal no youtube né lembrando também que é o nosso canal ele vem crescendo aí relativamente aos poucos só quero agradecer aí cada um que tem aí semanalmente assistindo assistindo aí nossos vídeos vem assistindo vem acompanhando o nosso trabalho então pra nós é muita satisfação certo saber que os conteúdos estão sendo bem vistos né em qualquer lugar desse mundo certo para agradecer então a você não deixe a sua inscrição ative o sininho também né você pode também contribuir compartilhando com Deus não esqueça se inscreva no canal do rap mano careca